Bogotá, capital da Colônia, feira internacional do livro. Milhares de pessoas aguardam a chegada de um livro. É o escritor brasileiro Paulo Coelho que faz a primeira visita ao país. Ele recebe o tratamento de um mastro do mundo pobre. Paulo Coelho se aprofuma, pede calma e perseverança para a visão dos anos. Ele quer, não menos, um autógrafo. Eu não tenho paciência. Vou afirmar todas as livros, para que tenham paciência. Depois de cinco horas, quatro mil livros foram vendidos e autografados. O sucesso gera uma curtida na vida do escritor. Para muitos, ele é um cliente, o autotrista da palavra. É como a música, realmente, a forma que ele escreve. É tão lindo. Para outros, uma simples jogada de marketing. Ou ter um fenômeno de massa. É um fenômeno da indústria cultural de massa. Mas um fato indiscutível. Publicado em mais de cerca de 40 países. Traduzido em 52 milímetros. Com mais de 33 milhões de livros vendidos. Paulo Coelho é um dos cinco maiores best-sellers de todo o planeta. O escritor é idolatrado até em países islâmicos. Fechado na literatura estrangeira. Com a vida. Paulo Coelho teve uma trajetória repleta de obstáculos e dificuldades. O simples desejo de querer ser escritor é reprimido pela família. A reação dele é violenta. Se transforma num adolescente rebelde, a ponto de ser internado como louco em hospital psiquiátrico. Nos anos 60, junto com toda uma geração. Paulo Coelho se envolve com sexo, drogas, magia negra e Robin Hood. Participa de movimentos de contra-cultura. Enfrenta a depressão e a tortura da ditadura de lutar no Brasil. Os diversos encontros e desencontros com a magia negra e o catolicismo. viram inspirar o escritor, se transformando em temas centrais da obra dele. Adorado por milhões de leitores e rejeitado pela crítica literária, Paulo Coelho é um dos escritores mais conhecidos em todo o mundo. Não é necessário, mas não é necessário. Não é necessário, mas não é necessário. A Azenita de Sustentia do planeta o obriga a fazer inúmeras viagens ao redor do mundo. Apesar de tantos compromissos, ele tenta passar a maior parte do tempo no Rio de Janeiro, cidade com a qual o escritor tem uma profunda geração apetida. Eu nasci em 1947, no Rio de Janeiro, uma família normal, classe média, meu pai em dinheiro, minha mãe em torno de casa. E a primeira grande sensação que eu me lembro é a sensação de estar vivo. Acho que todos nós existe um momento em que você percebe que está vivo, mas você se dá conta que aquilo é vida, que existem outras pessoas, porque no universo da criança só existe você. Aos sete anos de idade, o primogênito de uma família de formação conservadora e católica é levado para uma tradicional escola de sítio. Os pais, Lívia e Pedro Coelho, matriculam um menino no Colégio Santo Inácio, onde a prática religiosa é obrigatória. Era muito duro, porque a fé, que mais tarde devia ser a grande linha condutora da minha vida, naquele momento era uma coisa imposta. Consequentemente, eu detestava. Detestava a missa, coisa que eu adoro hoje em dia. Detestava ter que rezar, detestava tudo. É nos austéros corredores do Santo Inácio que surge, pela primeira vez, o desejo de ser escritor. Ficava no concurso de poesia. E nesse concurso de poesia eu ganhei. E eu me lembro que eu peguei o bonde, porque eu tinha medo naquela época que tinha bônus. Aí cheguei em casa toda animada e disse, ah, descobri meu sonho, eu quero ser escritor. Paulo participa das atividades da Academia de Letras da escola e começa a se dedicar a escrever. Ele escrevia muito e provavelmente ele, de repente, lia algum texto e eu não achava que saiu bem como ele queria ou não era aquilo que ele queria escrever. E um dia eu peguei uma redação no lixo e guardei comigo, porque volta e vem eu tinha a redação no colégio para fazer. E um dia caiu uma redação, como sempre caía. E eu, mais do que prontamente, desamassei e copiei a redação do Paulo Pérez. E depois de um tempo, veio a notícia de que a minha redação tinha sido premiada e que ela ia ser publicada na revista da escola. E eu ganhei até o como prêmio no livro do Pequeno Príncipe. O Paulo sempre quis, desde a infância, ser um escritor, apesar da nossa tendência de querer que ele fosse uma pessoa que eu queria. e que fizesse curso de ideia, eu me lembro que a minha mãe se viu e disse que eu ia ter a hora de você acabar com isso. E eu fiquei muito traumatizado, porque eu, nesse momento, valorizo muito o que a mãe está falando. A intransigência dos pais cria uma grande revolta em Paulo Pérez. A leitura de Trótico de Câncer, do autor norte-americano Hal Emileur, é decisiva. O livro conta as angústias de um homem que decide viver sem considerar as convenções morais e sociais. Paulo segue o mesmo caminho. Isso repela contra os pais, e um conflito familiar explosivo. E aí comecei a voltar tarde pra casa, e aí comecei a beber, e aí comecei a... A gente tá naquela vida de um adolescente, dos seus dezesseis anos, né? Eu saía, eu fumava, eu usava cabelo, uma roupa diferente. Nós dizíamos a ele, cerca de dez horas da noite, que ele não respeitava isso. E assim, tivemos esses embates com Paulo. Eu comecei a ter péssimas notas na escola, terminei por levar Paulo no Santanaço. E meus pais, desesperados, porque o filho é o cascão de bruxa da maméia. O pai vê na atitude do filho sintomas de loucura. Eu temos um médico que, depois de exame de psiquiátrico, confirma a suspeita da família. Em 1965, com apenas 17 anos, Paulo Coelho é internado em uma clínica para doentes mentais. Segundo o pai, o paciente vem apresentando modificações psicológicas, principalmente no que se refere à conduta. Tornou-se agressivo, evitável, utilizando abertamente os demigores. Ainda no prontuário está o depoimento do pai, que diz, Sinto que o menino vem tomando as dúvidas cada vez mais extremadas. E isso nos levou a internar. Ele se isolava na máquina e fazia seus ensaios de escritor. E pela manhã, eu o ouvia e via trabalhando, e na realidade, às vezes comentávamos sobre as coisas que ele estava tentando escrever. Paulo é submetido a muitas sessões de eletrotófias e a doses violentas de medicamentos. Ele permanece internado por 20 dias antes de ser liberado pelo médico. A internação filial só faz assim raros conflitos entre Paulo Coelho e Paulo, que faz ele evitar cada dia mais rebelde. Meus pais trancavam a casa. Eu não dava o dia, eu cheguei bêbado e a porta era trancada, mas tinha um jardim, eu podia dormir no jardim. Aí eu comecei a quebrar tudo. Eles estavam a entrar, eu já acordei, dormia, quando eu acordei já tinham dois inframeiros esperando a lei. O senhor está muito agressivo, nós vamos lhe levar agora, por bem ou por mal? Eu disse, por bem, nós vamos para a casa de saúde. Depois de 60 dias da segunda invenção, Paulo foge da química e não procura a família por dois meses. Finalmente, sem dinheiro, liga para os pais e recebe a promessa de que não será internado novamente se voltar para casa. Paulo faz amizade com pessoas ligadas ao teatro e começa a trabalhar como ator e jornalista. Os pais recolhiam mais uma vez a nova escolha do filho. Nessa época, eu já estava começando a fazer teatro. Imagine o teatro. O teatro dos pecados era considerado o pior. Porque era um antro, segundo ele, de homossexuais, de gente vagabunda, de gente que não tem nada a fazer e, sobretudo, gente perigosa. Paulo Coelho passa a terceira temporada no inferno. Um ano depois da segunda internação, ele permanece por 30 dias no hospital de Cegar. Mais uma vez, Paulo consegue subir e volta para casa. Mesmo depois de três internações, nada é resolvido. Ele desce o colégio, abandona o grupo de teatro e se sente completamente perdido. A família desesperada procura outro médico que faz uma avaliação completamente diferente no problema. E o outro diz, seu garoto, você para de fingir, você não é maluco nada. Você gostou de ser maluco como, aliás, todos gostam. Entende? Então, eu não vou mandar te encarnar, não. Agora você vai ter que encarar a vida, se você quiser. Trinta anos depois, Paulo Coelho escreve o romance, Verônica decide morrer, onde narra o drama das internações dos hospitais psiquiátricos. A razão do seu internamento era de hoje, exame para ele mesmo. Talvez fosse o seu desejo de ser a música. Algo que todos na família consideravam como a melhor maneira de viver na marginalidade e morrer na mulher. Passado o período da vida das internações psiquiátricas, Paulo Coelho, agora com 20 anos, ingressa na faculdade de Direito do Rio de Janeiro. O gesto parece indicar que ele vai satisfazer o desejo dos pais. Pouco tempo depois, ele larga os estudos universitários para se dedicar exclusivamente a um grupo de teatro amador, onde é escritor, ator e diretor. É final dos anos 60 e o mundo assiste à explosão do movimento rígido. O Brasil vive uma tentadura militar das mais educativas. Mesmo assim, a nova onda de liberdade vai influenciar toda uma geração de jovens brasileiros. Paulo Coelho está em verde, agora de cabelos compridos e fazendo o que estão de idade sempre comendo. Mas aí, esses anos no Ovo, a Feito de Reino e o Miller apareceu no momento certo, apareceu nos Beatles. Os Beatles de Sgt. Ben. Os policiais, cada, são que nem eu. Não estou na universidade, não se regem pelos mesmos valores. Mas, eu vou, é seguir esse caminho. E aí, viram o Rio. E o Rio era viajante. A época da loucura. A loucura entende-se. Sex, drogas, rock and roll, viaja e magia. A busca espiritual. Amor. E aí, comecei a me interessar pela astrologia. E aí, comecei a me interessar pelos rituais. A droga começou a ser usada em quantidades monumentais. Aquilo, evidentemente, afetava a minha percepção de vida. E eu comecei a realmente sair de mim e viver a experiência da RIP e em todas as intensidades. Paulo decide escrever sobre a experiência da contracultura e funda a revista Alternativa 2001, que reúne rios do Rio de Janeiro, que só consegue ter duas edições. A revista chama a atenção de Raul Feixas, um produtor musical da CBS. Raul está em busca do sucesso como roqueiro e tenta lançar o primeiro disco. Convida Paulo Coelho para servir as letras e parceria. O primeiro disco de Raul Feixas, Grig Rá, Bangolo, é lançado em 1973. Mas é com o disco Guita, de 1974, que Raul irá conquistar o Brasil. Sete das doze músicas são coleções da dupla Paulo Coelho e Raul Feixas. As canções trazem a grande marca da parceria, as notícias clínicas e esotéricas. Então, de repente, eu que nunca tinha ganho dinheiro na minha vida. Um belo dia eu vou especar, às vezes doutorado, a gente tem uma noção e eu estou lá com uma quantidade imensa de dinheiro. Paulo Coelho compõe mais de 60 músicas em parceria com Raul Feixas até 1976. Juntos, mudam o panorama do rock brasileiro. Ela fazia letra, ela fazia música, mas a gente queria criar uma revolução. Uma revolução plena ditadura militar brasileira. Inventamos a sociedade alternativa. Em 1973, iniciam as atividades da Sociedade Alternativa, grupo que reúne, entre outros, Paulo Coelho e Raul Feixas. A organização defende uma liberalização de costumes, se opõe a um modelo de vida proposto pelo capitalismo e se inspira no mestre da magia negra, o inglês Alistair Crowley, conhecido como a besta do apocalipse. Eu acredito que nem mesmo eles tinham clara proposta de uma sociedade alternativa. A se acreditaram, inclusive, no grande lema, né? Faz o que tu queres, que estuda e dá leio. Você pode fazer qualquer coisa. Seria isso a sociedade alternativa. Tomar banho, de chapéu, quer dizer, todo desbio, de tudo que você quiser fazer, tudo isso é permitido. Eu quero, e você quer, tomar banho, de chapéu. O grupo Sociedade Alternativa lança a fundação de Cleave Rath, um manifesto de quadrinhos que fala sobre a expansão da consciência através do uso da imaginação. A ditadura militar vive em Brasil e vem cita na revista uma ameaça política e proíbe a censuração. Um belo dia, me prenderam, prenderam o Raul. Soltaram o Raul em duas horas, porque ele era famoso, mas não era letrista. E eles disseram, ah, esse cara é o cérebro de tudo que está acontecendo aqui. E aí foi o processo da prisão, que foi extremamente doloroso. Paulo Coelho sai da prisão dois dias depois e acredita ter passado por uma das mais seguintes experiências da vida. Porém, o pior ainda estava por rua. A repressão armada sequestra o escritor e é levado para o centro militar de Tornilha. Eu estava de táxi indo para a nossa casa. Nesse momento, vocês estão no meu táxi, estarem estados armados, estarem me puxados. E eu caí na grama. E olhei na minha frente e vi uma telha glória, uma telha glória, uma telha glória e disse, eu vou morrer. Isso tudo assim me tornava, né? Eu sou de carma atrás dele. Eu disse, eu vou morrer. Eu vou morrer olhando na tela. Eu vou morrer como a gente fez, né? Não é justo. Aí foi para o céu, foi uma tortura, né? Foi uma arte dos piores dias da minha vida. E sabe o que me salvou? Foi o fato. Eu não deu um interrogatório. Eu disse, meus amigos, eu estou louco. Você sabe que eu já tinha me internado três meses em uma casa de saúde? E comecei a me arranhar. Eles estavam me torturando. Eu disse, eu vou me torturar mais. E peguei e passei a mão até assim. E começou a ser sangue. Parou a tortura. Eu saí que no dia seguinte ou dois dias, depois, me soltaram. Assim que me prenderam, me soltaram. Você sai da prisão, mas a prisão não sai de você. Você fica ainda na prisão dentro. E aí eu disse, espera, estou com medo. Estou frágil. Tenho 26 anos. Já vivi todas minhas loucuras. Já usei todas as drogas, minha heroína. Mas não quero mais saber a história. Não quero mais saber de música. Não quero mais saber de nada. Quero ficar normal. Na busca de ficar normal, Paulo Coelho consegue um emprego na gravadora de fiscos poligrama. No novo trabalho, conhece Cecília Macedorão. Três meses depois, eles se casam com todas as formalidades tradicionais. Aí eles se casam na igreja. Eu fui de careta, né? Um vestido de gravata, um vestido de noiva. Raul Seixas, o tal super-star, ele foi um padrinho. Ele foi um vestido de óculos de fúria. E aí eu tinha dinheiro. As músicas continuavam rendendo. Tinha os apartamentos. Peguei esse dinheiro que mora em Londres. Querendo escrever o livro da minha vida. Nessa época, ele era completamente determinado nessa coisa de se tornar um escritor. Eu sentia que tinha até um certo sofrimento mesmo. Em Londres, um ano. Não posso me dizer absolutamente nada. E eu comecei a convencê-lo de voltar. Ele falou, eu não posso voltar. Porque aí é a clareza de que eu fracastei nesse ano, né? A não ser que você venha aqui me buscar. Vocês viram me buscar, eu tenho a desculpa que vocês veem e me levou, né? Em 1978, Paulo e Cecília voltam ao Brasil. Ele mais uma vez trabalha numa gravadora de discos. Agora, num cargo executivo na CBS. Mas é por apenas dois meses. Paulo Coelho não está feliz. Largo o emprego, separa-se da mulher e reencontra um antigo amigo. Prefírito e discípulo. A gente nunca tinha se aproximado. Porque sempre tinha um namorado. Ele tinha sido casado três vezes. E nesse dia, ele me chamou para ir ao cinema. E nós fomos ao cinema. Uma semana depois, nós já estávamos juntos. E estamos casados há 20 anos. Paulo e Cristina vão passar a lua de mel na Europa. Na Alemanha, o casal decide visitar um campo de concentração. É quando Paulo tem uma estranha visão que iria mudar de maneira radical a vida dele. Quando eu tive essa visão, que era de um homem, eu senti que ele dizia que ele ia me encontrar mais tarde. Fiquei apavorado sobre o campo de concentração, cometei com a Cristina. Mas dois meses depois, eu tomo um café amistadão. E esse homem que eu vi, ele aparece. Eu disse, meu Deus do céu. É o cara. Na mesma hora, bateu, né? É o cara que eu vi no campo de concentração. Aí, quando eu falava com ele, ele só lhe vi. O homem misterioso tem uma longa conversa com Paulo Coelho e sugere um reencontro com o catolicismo e com o lado bom da magia através da tradição ligada à ordem medieval chamada Ram. Até hoje, o escritor se nega a revelar a verdadeira identidade desse homem que se torna mestre e guia espiritual de Paulo e faz uma proposta. A única maneira de Paulo Coelho retomar a verdade é fazer a peregrinação no caminho de Santiago. 14 anos atrás, eu cheguei aqui. Nunca podia sonhar. E, na verdade, o meu caminho acabava de ter começado. Então, eu tenho noções, noções do seu escritor, mas eu não tinha coragem de escrever. Até que eu estive nesse caminho e esse caminho, então, me reconduziu ao meu sonho. Então, tudo é uma questão de terceira lá. Porque o nosso lado está muito, muito longe. O caminho de Santiago é um percurso lístico realizado por católicos há mais de mil anos. O peregrino percorre 700 quilômetros até o sul da França, até chegar à Galícia, o oeste da Espanha, na Catedral do Santiago de Compostela, construída no lugar onde o apóstolo Tiago teria sido enganado. O caminho de Santiago, ele me ensinou algumas verdades básicas sobre a vida. A primeira é que é um objetivo, e, no caso dele, é Santiago. A segunda é viajar leve, não complicar as coisas, porque senão você não esteja lá. E, finalmente, a terceira é prestar atenção aos outros peregrinos e saber que a gente aprende a conserir o nome dela. Em 1987, anos seguintes a peregrinos estão pelo caminho de Santiago, Paulo Coelho escreve o Diário do Mago, onde relata a própria experiência em busca da paz espiritual, que não merece, ele que aniza o processo pessoal do seu escritor. A minha manhã elegia. Agradecer a Santiago, por toda essa peregrinação, por ter escrito esse primeiro livro, por ter feito o meu vídeo de passagem. Eu acho que essa coisa estava em um monte de casa. Eu queria ficar para cá. Meia dúzia de ontem, bereitos de ontem, bastam para conseguir com nome do Única e seus sonhos mais a 26 de A missão tão de Deus é a cidade. O Diário de um Mago é o primeiro de uma série de livros em que o escritor explora os temas do ricosismo e da religiosidade. No Brasil, o livro é lançado pela pequena editora Eco do Rio de Janeiro e não tem repercussão nem de público, nem de crítica. Mas mesmo sem obter sucesso, Paulo Coelho está decidido. Vai dedicar todos os esforços à literatura. Mas eu disse que eu nunca escrevi outro livro. Eu disse, é uma boa ideia. Só que eu não tinha tema. Eu não tinha vivido uma outra peregrinação. Aí disse, eu vou escrever um livro simbólico. Uma metáfora da minha vida, né? O Alquimista. O Alquimista conta a história de um jovem pastor. Ao acordar, ele resolve sair em busca de um sonho, encontrar um tesouro guardado nas pirâmides do Edito. Na caminhada, o pastor se defronta com grandes sessões da existência, como a crença em Deus e a ideia de que fomos responsáveis pelo nosso destino. Para Paulo Coelho, cada leitor precisa descobrir a lenda visual que traz dentro do destino, um objetivo da nossa vida. O Alquimista é publicado, mas um ano depois, em 1989, somente 900 exemplares são vendidos. O fracasso é brutal. No final do ano, a editora veio, tinha vendido 900 exemplares e me trouxe. O contrato me deu o contrato e disse, ó, esse livro não funciona. No mesmo ano, Paulo procura uma editora maior para republicar o Alquimista. O inexplicável acontece. Os livros começaram a acelerar. E quando chegou a 90, em 1990, eu já tinha vendido meio milhão de livros sem que a imprensa tivesse dado nada sobre mim. Por isso, quando eu olho hoje em dia assim, digo, ah, fenômeno de marca, eu digo, ah, muito engraçado. Em 1992, o alquimista chega à marca de um milhão de centos mil exemplares. O livro aumenta cada vez mais as vendas e atende pessoas que nunca se interessaram por literatura. Uma das coisas que me marcou bastante é a história de você buscar o seu objetivo, né? De você não desistir do seu objetivo. Se você tem um ideal, você não desiste do teu ideal. Você fica percorrendo isso, lutando o tempo inteiro para você alcançar o seu objetivo. Enquanto procurei minha pessoa, todos os filhos foram dias luminosos. Porque eu sabia que cada hora fazia parte do sono que vinha encontrar. Enquanto procurei esse meu tesouro, descobri no caminho coisas que jamais teria sonhado a encontrar. Se não tivesse obtido a coragem de cantar coisas impossíveis aos pastores. Paulo Coelho moderniza uma tradição bem mais antiga que a literatura esotérica. São magos e feiticeiras que não querem revolucionar, não querem desencantar o mundo. Querem colocar o mundo a funcionar em seu favor. Paulo Coelho apresenta uma solução mágica para esse mundo, onde a solução de todos os problemas se encontram no interior de cada um. O alquimista fez com que eu me colocasse no mundo, né, e como parte do mundo mesmo. E que, ouvindo a voz do meu coração, eu podia realizar os meus milagres, eu podia realizar os meus sonhos. O sucesso comercial de um alquimista abre as portas para o mercado internacional. O livro é publicado na Espanha e na França com um grande sucesso de vendas. Logo depois, o livro é lançado nos Estados Unidos com uma intensa campanha de marketing. E entra para as listas dos mais vendidos de jornais importantes, como o New York Times. A meca do cinema mundial toma conhecimento da fama de o alquimista. Uma das maiores companhias de cinema dos Estados Unidos se interessa em comprar os direitos do livro. Em 1993, eu fui para a Hollywood, que são quatro propostas sérias, grandes companhias de Hollywood. Eu disse, ai, que coisa fantástica. E aí o cara fez a proposta, né. Eu tinha pedido para entrar sozinho, a Cristina e a minha mulher já estavam no carro. Quando eles souberam, porque eu estava com a minha mulher, né. A sua mulher ficou no carro, traz para cá e botaram ela lá na sala refrigerada, servindo café e tudo. E eu me deslumbrado, eu deslumbrado realmente por aqui. Paulo Coelho decide vender os direitos de O Alquimista para a Warner Brothers com uma conexão. O roteiro cinematográfico precisa ser aprovado por ele antes da realização do filme. Eles fizeram duas ou três adaptações roteiros, dos quais um o Paulo gostou, duas o Paulo não gostou e do que o Paulo gostou eles não gostaram. Eles me compraram por 250 mil dólares, mas eu fiz meio milhão de dólares. É um espinho, hein. Se a gente não está aí telefone, eu digo, mas 5% de lucro? Não, 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 a gente vai fazer. Mas olha aqui o roteiro, e eu saboto. Não estou sabotando Hollywood, eu estou sabotando o filme. O que eu não quero é que eles transformem um livro em um filme, estando esse livro ao meu. O que ele escreveu é tão bonito, tão bonito. É um gifo que eu envio above all outros. Para mim, é o pior parte da ser um livro que é um livro que eu amo. É que eu levo um livro, e você pensa, Oh, eu gostaria de ser um livro, eu gostaria de ser um personagem. Mas é um sacrilegio de verificar um livro, um filme, eu acho. E às vezes você não pode traduzir visuais, o que a pessoa tem criado tão vivido no papel, você quase não quer espoilar o que acontece com a mente em tentar imaginar o que eles estão falando em fazer isso real em um filme. O sucesso de O Alcunista é estrondoso. O livro é traduzido para 52 línguas, 140 raízes, e já ultrapassa a marca de 15 milhões de exemplares de livros. No Brasil, você faz 5 anos como best-seller e faz Paulo Coelho entrar no vírus, o livro dos recordes. Depois da repercussão mundial de O Alcunista, o Diário de um Mago também se torna um grande sucesso internacional. O Diário influencia pessoas de todas as partes do planeta e revela para milhões de novos fiéis a rota mística do caminho de Santear. No ano que eu fiz da Mística de Santear, vocês fizeram 400 pessoas. Em 2001, eu não era nem alucinante, nem nada. Fizeram 450 mil pessoas. No ano santo, que foi mais grande que nós, fizeram nem um milhão de pessoas. É uma grande alegria, de alguma maneira, ter colaborado para difundir o caminho. Nós temos acabado o meu livro do Paulo Coelho, Diário de um Lado, e nos despertou um interesse enorme em fazer o caminho e descobrir tudo aquilo que nós havíamos feito. E eles perguntavam para a gente, por que vem tanto brasileiro? E a explicação, que é o... É o bom erro, é o bom erro, é o bom erro. A fórmula é repetida em Briga, em As Valquílias. E também, na margem do Rio Piedra, eu sentei e chorei. Todo sucesso de produto. Para o lançamento de O Monte 5, em 1996, o escritor assina um contrato com uma nova editora e recebe um adesamento de um milhão de dólares, valor nunca pago até hoje a um autor brasileiro. Não era uma proposta financeiramente diferente, eu acho, de que outros que o Paulo poderia receber. A diferença estava no esforço que foi feito para desenvolver um projeto de divulgação do próximo livro dele, qualificado, bem estruturado, que representasse um aprimoramento do trabalho feito até então. Paulo Coelho se consolida como um dos maiores best-sellers de todo o mundo. Porém, a cada lançamento, o escritor tem recebido duras críticas. Os arquivos sobre os livros dele são severamente negativos. classificando o autor como um escritor menor e o acusando de criar uma literatura repetitiva e igual. Em 1998, Paulo Coelho muda de gênero literário. Ele abandona o universo esotérico para mergulhar em temas sombrinhos e escrever sobre os próprios traumas sofridos na adolescência. No livro Verônica Decide Morrer, ele se arrisca a ter uma reação negativa dos leitores acostumados com as fábulas místicas. no meu livro Verônica Decide Morrer, eu procuro abordar a internação, ou seja, a loucura como um, fonte de fuga da realidade e dois, instrumento de opressão. As pessoas internam alguém porque essa pessoa é diferente. Não deixam exercer a sua diferença. No meu caso, eu fui internado, porque eu era diferente e terminei indo para a ideia da fuga. Eu vivi as duas experiências. Mesmo com a mudança temática, Verônica Decide Morrer é um novo grande sucesso internacional. Vende 5 milhões de exemplares em 75 países e é traduzido para 30 milhões. Mas a reação da crítica especializada brasileira continua a ser particularmente negativa. Paulo Coelho volta a trabalhar com sentimentos banais e lichinhos da vida moderna e não faz nenhum esforço para esconder isso. Continua a praticar uma escrita chusa, cheia de sofreridão, quase desleixada. Verônica é um romance que não começa nunca. É uma reprodução daquilo que qualquer novata escreveria, não? É normal demais para uma história que se passa no manicômio. O texto redundante e simplista de Verônica Decide Morrer dificilmente sobreviverá tanto tempo. Os críticos acusam Paulo Coelho de elaborar uma literatura de consumo rápido e superficial. Muitíssimas graças. Ele escreve livros para um leitor pouco habituado à literatura mais séria, tradicional. São livros a nível do texto. São palavras simples, frases curtas, parágrafos curtos, capítulos curtos. São livros, nós podemos ver quase uma literatura imediata, descartada. De forma geral, eu estou comungando com essa crítica que não vê, assim, com bons olhos a literatura de Paulo Coelho. Eu acho que a crítica tende a concordar sobre o fato de que é uma literatura menor. A rejeição da crítica brasileira ao escritor chega a tal ponto que parece ter contaminado até os órgãos oficiais de cultura. Em 1998, 150 escritores foram convidados para integrar a delegação brasileira no Salão do Livro de Paris. Paulo Coelho, o único escritor brasileiro a ocupar a lista dos mais vendidos na França, não foi sequer convidado. Mesmo assim, ele deixou de participar do encontro por conta própria. e é recebido calorosamente pelo público brasileiro. O presidente Isaac Fira trata o escritor com honras de Estado. Paulo Coelho é a grande atração do Salão e dá autógrafos durante sete horas. Paulo Coelho sofreu durante muito tempo uma patrulha muito grande, esse tipo de rejeição, de negação. Tentavam tirar a legitimidade do Paulo Coelho e eu costumo explicar isso de uma forma muito simples. Eu acho que isso, na verdade, era inveja. Porque a inveja se dá dessa maneira. A inveja se dá entre os pares, entre os próximos, entre os amigos, entre os parceiros, entre os conhecidos, companheiros de trabalho. É sempre assim. Paulo Coelho tem razão quando critica os críticos que dizem não li e não gostei. Isso é uma proposta prepotente e racionalista. não depende da crítica. Acho que ele transcendeu de certa forma essa dependência. Indiferente à polêmica sobre a qualidade literária da obra dele, Paulo Coelho continua a fazer sucesso e a ser convidado para palestras, debates e sessões de autórdia. Sucesso é esse que chega até mesmo a países isolados e de tradição fundamentalista como o Paulo Coelho é idolatrado e vindo de milhões de livros na terra dos Ayatolás. Ele foi o primeiro escritor ocidental a ser convidado oficialmente para disminar o país desde a Revolução Islã. Eu nunca pensei que uma terra tão distante numa cultura tão diferente eu fosse encontrar uma corrida tão calorosa do povo. Milhares de iranianos nas minhas palestras eu tive a oportunidade de olhar nos olhos desses iranianos e perceber que a gente dividia a mesma fé e a mesma esperança para o mundo melhor. durante os 10 dias de visita oficial o escritor conhece monumentos históricos e culturais participa de debates e encontros com escritores e leitores além de assinar milhares de livros para as verdadeiras multidões que o recebem por um debate. Toda a obra do escritor brasileiro já foi traduzida para o TESA onde ele já vendeu mais de 4 milhões de exemplares. um livro é um pensamento que pode viajar e pode viajar muito far e pode viajar milhões de pontos. eu sou um homem fighting para os meus dreams Meu primeiro desejo era ser um escritor, e, claro, no processo de ser um escritor, eu tive muita dor em minha alma. No momento em que eu estava morto, eu senti a pena, eu senti a pena, eu senti a pena, eu senti a pena, eu senti que eu não estava entendido. E eu recebi muitos presentes, recebi muito carinho, mas recebi sobretudo a compreensão do meu trabalho, e isso me conviveu profundamente. E pra mim a grande surpresa, minha alma tinha chegado nesse dia, meus livros estavam presentes, eu pude encontrar as pessoas como se fossem velhos amigos, eu não me senti em momento algum um estranho numa terra em que foi. Foi uma coisa que me promoveu muito, e que me instou muito de alegria por ter feito isso. Além de qualquer coisa, a possibilidade de um diálogo com qualquer ser humano foi uma coisa que aconteceu. E o Irã mostrou que isso foi possível. Sim, eu sou o Paulo! Depois de longas viagens internacionais, Paulo Coelho sempre volta para o Brasil. A praia mais famosa do país, Copacabana, é o endereço do escritor. Embora ele nunca tenha usado na ficção esse belo cenário, É aqui que fica o centro da criação das novas obras de Paulo Coelho, o alquimista da palavra. Nunca na minha vida escrevi um livro fora do Brasil. Eu posso estar onde eu estiver, no alto de uma montanha nevada, que eu vou todo ano, né? E escrevo ali, eu digo assim. Se você fizer um livro, eu tenho que voltar para o Brasil. É o Rio de Janeiro, a cidade onde Paulo Coelho decide dançar. O demônio e a fila do Capulho. Escrita em 2000, o livro retoma o estilo místico e narra a luta entre o bem e o mal. A história se passa num pequeno pilaresno. A chegada de um estrangeiro irá desequilibrar a estrutura social do lugar, já que o corasteiro oferece aos moradores barras de ouro em troca da morte de um vincente. Escrever é uma coisa muito escritária. A pessoa não pode olhar, olhando os olhos, não pode levantar não. A pessoa não sabe que existe esse carinho. Tem que ir nos dias autógrafos, assim, você tem a possibilidade de encontrar com a pessoa, de falar com a pessoa. Exatamente. E agradecer sobre isso. Eu tenho tudo carenciadores, tem tudo sobre ele, pássaros sobre ele, tudo. Eu tenho todos isso. Eu tenho tudo que está com ele. Eu sou super tristeza, sabe? Eu sou só Deus. Eu não tenho que imaginar aqui, aqui, aqui. Eu tenho que encontrar aquele tipo de cara a cara. Eu tenho, tem simples ideias. E calma o coração dos mentes também. Eu tenho muito tempo que eu fui fazer uma colostão. Quando eu tô no Rio, eu tô pegando o Rio de Janeiro hoje à noite. Eu já prometi de sair do porto, comendo, pra pegar uma bola, e de truando a morte de um pôr. O lançamento de O Demônio e as Flores da Goiânia foi na sede da Academia para fazer cotidianos. A Academia reúne autores que são lidos para exercer um cargo vitalista. Paulo Coelho já manifestou o Deslizando, concorrendo a uma vaga para se tornar um noção. Ele tem uma permanência que se renova, os livros dele são muito variados, o último livro não é igual ao anterior, é muito diferente. E a verdade é que você continua aí, continua a chegar para a Ingo, mas como? Eu não sei até quando isso vai durar, mas dentro de mim, em algum lugar, diz que são livros que vão ficar, que sempre vão ter novos leitores, que vão ficar. E em 10 anos de agora, em 20 anos de agora, provavelmente a gente vai estar lendo os livros do Paulo. A descoberta em cima da obra do Paulo vai ser contínua, ela não vai parar. Na verdade, o Paulo é um cara brilhante, que vai ser brilhante por toda a vida dele, pode ter certeza. Tudo que eu coloco no meu livro, seja ele com força, é algo que está mais profundo do meu ser, que eu não estou nem vendo, mas que no átomo descreveu ele com o outro. Então, aquela é a minha verdade e sobre aquilo eu vou escrever. Então, eu acho que todo o meu trabalho, seja uma experiência direta, fica o diólogo humano, seja uma metáfora feita, oculta. E seja uma história que me contaram, fica o brilho, que a própria brilha me contou. O diólogo humano, seja uma metáfora feita, fica o meu lado burro e o meu lado mau, na sua consciência, ele é reflexionário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto